Olá pessoal, hoje eu vim ensinar pra vocês mais uma das simpatias do copo, essa aqui é muito boa, muito poderosa. Você vai precisar do que? De uma vela branca, tá? Você vai precisar de uma vela branca. Você vai quebrar essa vela no meio, tá? Eu tô quebrando a minha vela aqui no meio e eu vou ficar com um toquinho da vela, tá? O outro toquinho eu vou guardar porque eu posso refazer essa simpatia outras vezes, tá pessoal? Então eu vou pegar o lado que eu quebrei aqui e eu vou estar escrevendo daqui pra cá o nome da pessoa amada, ou seja, seu amor tá escapando de você, tá diferente e você quer ele carinhoso, você quer ele de volta, você quer ele correndo atrás de você que nem doido, que ele fique com saudades, pensando em você, você vai fazer essa simpatia. Bom, eu vou lá, vou escrever o nome dele três vezes, tá? Então eu vou lá, fulano de tal do nascimento filho. Daí eu vou lá de novo, fulano de tal do nascimento filho. De novo, fulano de tal do nascimento filho. Beleza, peguei esse pedaço de vela. Vou colocar num pires ou num prato. Essa simpatia, a pessoa recomenda que seja feita fora de casa, tá? Então vocês vão pegar essa vela, vocês vão pegar fósforo, ó. Vou pegar aqui e vou esquentar a ponta da vela, ó, tô colocando aqui na mesa só pra mostrar. Tá? Vou esquentar a ponta da vela e vou colocar essa vela aqui. Tá? Colocar ela normal aqui, tô colocando ali cima. Vou colocar em outro lugar. Vou colocar mais próxima. Tá colocando essa vela aqui. Tá colocando ela próxima a mim, pra vocês verem. Tá colocando num recipiente, ó. Tô colocando ela aqui, ela vai parar, um pé. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um copo. E eu vou, um copo grande, tá? Pessoa que cai, bavela dentro, ó. Vou colocar aqui, como se eu fosse colocar em cima. Então, eu vou pegar esse copo e eu vou pedir a Dona Maria Padilha, que traga a pessoa amada. Ou seja, fulano, que você sinta a minha falta. Você vai falar na boca na boca do copo, na força de Dona Maria Padilha, fulano, que você sinta a minha falta, aonde você esteja, que você pense em mim, aonde você estiver. Fulano de tal, você não vai ter olhos pra outras pessoas. Você vai ficar comigo. Você só vai gostar de mim. Você só vai desejar a mim o tempo todo. Você vai sentir a minha falta. Fulano, você não vai ter paz enquanto você não vier. Nisso, você vai falar tudo o que você quer. Se a fulana tá distante de você e você quer ela de volta, você pode fazer. Essa oração pode ser feita pra homossexuais e heterossexuais, tá? Então, você vai pedir tudo o que você quer. Você vai pedir essa pessoa correndo atrás de você. Aí, você vai pedindo a Maria Padilha, com a maior fé que você tem, você vai pedindo a Maria Padilha, busque pra mim fulano de tal, que ele sinta a minha falta, que ele não consiga ficar longe de mim. Que aonde ele esteja, que ele comece a pensar em mim, você vai pedir toda a sua mentalização. Você vai pedindo que essa pessoa sinta a sua falta, que ela só tenha olhos pra você. Que você vai mentalizar bem ela, vai pensar nela. Então, tudo o que você fizer e vai fazer com fé, pedindo essa pessoa, na onde ela estiver, ela vai começar a sentir sua falta. Você vai falar tudo o que você quer no copo, com muita fé. Vai falar sete vezes o nome da pessoa amada. Fulano de tal, vem até mim. Fulano de tal, vem até mim. Aonde você estiver, vem até mim. O que você vai fazer? Você vai tampar o copo. É normal a vela apagar, pessoal, às vezes, tá? Aí, você vai deixar. A vela, ela não fica acesa no copo, tá? Porque a partir do momento que ela é apagada, o ar que tá dentro, a vela consome. Então, ela fica aqui. Você prendeu isso daqui. É como se você estivesse pegando e abafando o ouvido da pessoa amada, pra que ela só escute a sua voz, que ela só sinta a sua falta. Você vai deixar esse copo aqui. Vai deixar até a pessoa te procurar. E no máximo de dois dias, ou um dia, ou um minuto, essa pessoa vai estar te procurando. Quando a pessoa te procurar, você vai pegar, guardar o copo, guardar a vela, pra usar normalmente quando a pessoa te procurar de novo. É uma simpatia muito boa. Recomendo fazer fora de casa. Mas, se você não tiver, se você morar em apartamento, peça a licença à Dona Maria Padilha e faça dentro de casa. A Dona Maria Padilha é muito boa. E, dependendo do pedido, não prejudica. Tá? Isso aqui é pra trazer a pessoa amada. É pra trazer ele que você não tem consequência. A pessoa te ama, ela vai voltar. E, realmente, funciona. Então, a pessoa vai fazer com fé. Deixar esse copo lá, com essa vela lá. Até a pessoa te procurar. A pessoa te procurando, tira o copo lá, do copo, guarda a vela, pra usar novamente. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Obrigada a todos. E até o próximo vídeo.